Isaías capítulo de número 5 Isaías capítulo de número 5 Quantos encontraram, diga glória a Jesus Pastor Presidente de Franca Que Deus continue prosperando, solidificando E abençoando o ministério do Senhor e a sua família também Amém? Diz assim o texto Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu Cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha Ou cantarei o cântico do meu querido, do meu amado a respeito da sua vinha O meu amado teve uma vinha em um alteiro alto Ele plantou essa vinha em um alteiro alto e fértil Ele a cercou, a limpou das pedras, a revolveu e plantou de vides excelentes Ele ficou no meio dela uma torre e também abriu um lagar Ele esperava que desse uvas boas Mas deu uvas bravas Agora pois, ó moradores de Jerusalém E homens de Judá Julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha Que mais se podia fazer eu a minha vinha Que eu ainda não tenha feito E como esperando eu que desse uvas boas Veio a produzir uvas bravas Agora pois, vos farei saber O que pretendo fazer a respeito da minha vinha Eu tirarei a sua cerca Para que a vinha sirva de pasto Derribarei os seus muros Para que ela seja pisada Torná-la em deserto Não mais será podada Nem limpada ou sachada Mas crescerão nela espinheiro E orbrulhos e arbrulho As nuvens eu darei ordem Que não derrame chuva sobre ela Porque a vinha do Senhor dos exércitos É a casa de Israel E os homens de Judá São as plantas de leta do Senhor Este desejou que exercesse juízo Eis aí o quebrantamento da lei Justiça Eis aí o clamor Amém? Diga assim O Senhor procura Uma vinha Para invertir Agora diga para você mesmo Ele pode contar comigo Toma o teu assento por gentileza O profeta Isaías Decidiu cantar um cântico E não é muito normal Dentro das páginas seletivas Tanto do vetro testamentário Quanto do neotestamentário Encontrar-se um profeta Cantando Mas o profeta Isaías Ele vai cantar um cântico E quando ele começa A cantar esse cântico Ele expressa algumas realidades Ele diz agora Eu cantarei o cântico do meu amado O cântico do meu querido A respeito da sua vinha Então ele já começa dizendo para nós Que o cântico que ele vai cantar Não é dele A letra não é dele A melodia também não é dele Mas ele vai emprestar a sua voz Para o próprio Deus Porque o cântico Na verdade a música E a letra É de Senhor É de Deus Acerca da sua vinha Mas ele vai emprestar a sua voz Ele vai dar a Deus a sua voz Ele vai dar a Deus a sua língua A sua dicção Para que o Senhor Faça algumas denúncias Acerca de Israel Em uma comparação Utilizando ou falando Como linguagem comparada Uma vinha E ele começa a dizer Que o Senhor tinha uma vinha E nesta vinha O Senhor fez um invertimento nela E para o profeta Falar sobre esse invertimento Desta vinha É óbvio Que ele vai utilizar Uma linguagem Viniculturista Ele vai utilizar Uma linguagem Agrícola Para poder Falar acerca Da vinha Do Senhor É de nós sabermos E todos nós sabemos Que essa vinha Representa o povo de Israel E o profeta Começa a apresentar Para nós Uma sequência De cuidados Uma sequência De tratados Que Deus Fala E fez A respeito Dessa vinha A ponto De esperar Dela Um retorno E quando o profeta Começa a descrever Tais cuidados Que o Senhor Faz Que o Senhor Trata Desta vinha O profeta Vai nos mostrar E vai revelar Para nós No texto Pelo menos Sete cuidados De Deus Com a vinha E nós vemos No texto Que o primeiro Cuidado de Deus Com a vinha Foi plantar ela Em um alteiro Fértil O segundo Cuidado de Deus Foi Cercá-la Com a cerca O terceiro Cuidado de Deus Foi revolver A terra O quarto Cuidado de Deus Foi limpar A das pedras O quinto Cuidado de Deus Foi plantar Ela de excelentes Vides Ou nela Excelentes Vides A boa semente O sexto Cuidado de Deus Foi construir Nela Um lagar O cuidado O sexto O sétimo Cuidado Foi o Senhor Também Colocar nela Abrir nela No meio Dela O Senhor Também colocou Um lagar No sexto Ele plantou Uma torre E no sétimo Cuidado Ele abriu Um lagar Nesta vinha São sete Invertimentos São sete Cuidados de Deus A respeito Do povo De Israel Ele está tratando Israel Como uma vinha Entende bem Que quando o Senhor Diz que Israel Pela profecia Do profeta Isaías Era a sua vinha O Senhor Está colocando Israel Em uma posição Em uma qualificação Altíssima Porque a vinha Está entre as três Árvores Ou as duas Árvores Mais importantes Para o povo De Israel E também Na Bíblia Sagrada Pastor Tiago Quais são Essas árvores? A primeira árvore É a oliveira A segunda árvore A figueira A terceira árvore A videira A oliveira É o símbolo Religioso De Israel A figueira É o símbolo Nacional De Israel E a videira É o símbolo Espiritual De Israel Então o Senhor Está qualificando E colocando O povo De Israel Em uma qualidade Altíssima Comparando eles Com uma vinha E o profeta Está na ver Dizendo Que o Senhor Fez esses sete Invertimentos Nessa vinha Tudo o que eu falei Outrora Mas todo esse Sete investimento Que ele fez É óbvio Que ele estava Aguardando retorno Nenhum Viniculturista Da época Seria doido De trabalhar A terra De comprar A boa semente Invertir Esperar a chuva Cair E não ter Um bom retorno A visão dele é Essa vinha Vai me dar Um bom retorno Essa vinha É de qualidade Eu posso esperar Dela Um bom retorno Mas na verdade Nós vamos ver Que depois de Todo o invertimento Que o Senhor fez Acerca da sua vinha A Bíblia Sagrada Vai nos mostrar Que ele se decepcionou Porque ele aguardou Que a vinha Desce uvas boas Mas a vinha Deu produzir Uvas bravas Então ele começou A dizer ao povo De Israel Ele começou A utilizar a boca Do profeta De Israel Dizendo Já que essa vinha Já que essa vinha Não valorizou Esse cuidado Já que essa vinha Não valorizou Todo esse invertimento Então ele vai tirar Todo o invertimento Que ele fez Acerca dessa vinha Ele vai arrancar Dela a cerca Ele vai permitir Agora que cresça Espinheiros No meio dela Ele vai permitir Que ele nunca mais Permitirá Que nenhum tipo De jardineiro Vai lá podar Aquela vinha Ele vai dar ordem Às nuvens Para que chuva Não caia Sobre esta vinha Quando nós olhamos Para esse invertimento E entendemos Que isso tudo É uma alusão Ao povo de Israel Nós vamos compreender Que o Senhor Está falando Exatamente direto Para Israel Dizendo A minha queixa Contra vocês É esse invertimento Eu arranquei vocês De dentro Da terra do Egito Eu coloquei vocês No deserto Coloquei Mas eu não deixei Faltar pão Eu não deixei Faltar água Quando vocês Estavam com sede A água estava lá Para matar a sede De vocês Quando o sol Estava escaldante Demais Eu mandei O maior ar condicionado De todos os tempos Uma nuvem Para poder cobrir vocês Para vocês ter sombra O Senhor está dizendo Para eles Eu não permiti Que de dentro do Egito Saísse alfaiate Mas eu dei uma ordem Que quando vocês Colocassem a roupa No corpo A roupa iria crescer Com a criança O sapato iria crescer E a roupa iria permanecer Na caminhada E não iria acabar O Senhor está dizendo Para eles Eu quase matei Sete nações Para dar a vocês Uma terra Que manda leite e mel E quando eu mais precisei Da fidelidade de vocês Vocês me trocaram Vocês começaram A adorar a deuses alheios Em vez de vocês levantarem O altar do agradecimento O altar O altar da exaltação O altar do reconhecimento Vocês olharam Para outros tipos Deuses Começaram a namorar Outros tipos de deuses Pediu outros tipos Deuses E esconderam Deuses e ídolos Para poder adorar E cultuar a eles E curvar diante deles Eu inverti pesado Em vocês E vocês não me retornaram Vocês não me deram Retorno Mas agora eu vou permitir Agora eu vou dar Ordem às nuvens Que agora não chova Sobre vocês Eu vou arrancar Essa cerca de proteção E vocês vão ficar ao léu Vai crescer esse pinheiro E se você olhar Dentro do contexto Você vai ver Que a nação Babilônica chegou Isso está tratando A cerca da nação Babilônica Quando o Senhor Tirou a sua mão O seu invertimento A sua proteção O povo ficou Na mão de Babilônia E eles sofreram Amargamente Na mão de Babilônia Eles pereceram Amargamente Na mão de Babilônia Eles recuaram E rejeitaram Todo esse invertimento De Deus a eles A nação de Israel E o povo de Israel Sofre até hoje Porque o maior Invertimento Que Deus fez a eles Enviando o seu filho Nijento Chamado Jesus Cristo De Nazaré Só para dar a eles A salvação Renovar com eles O patuelo Para se aproximar deles Eles rejeitaram Eles não aceitam Jesus até hoje Eles não aceitam Messias até hoje Eles rejeitam Messias Eles ficaram com a lei Ficaram com os profetas Ficaram com Moisés Mas rejeitaram Jesus E até hoje Eles pagam um preço Por causa disso Por causa dessa rejeição A via que o Senhor Invertiu Rejeitou a ele Agora eu não quero Falar muito Diretamente Somente sobre essa via Eu quero falar Que esse povo Rejeitou Sete cuidados Sete excelências De Deus Já que eles rejeitaram Já que eles não quiseram Então o Senhor Agora Ele vai decidir Invertir Em outra vinha E que vinha é essa Pastor Tiago Essa vinha se chama Eu E se chama você Nós somos a vinha Do Senhor Que o aceitou De bom grado Agora olhe bem A Bíblia Sagrada Vai nos dizer Em Mateus capítulo De número 16 A partir do versículo 18 O Senhor falou com Pedro Que a porta do inferno Não prevaleceria Contra a sua igreja Quando eu vejo o Senhor Falar que a porta do inferno Não prevalecerá Contra a igreja Isso significa Que há um invertimento De Deus A nós Há um cuidado De Deus A nós E se nós Agora Samos a vinha Que o Senhor Quer invertir Já que Israel Não quis ser essa vinha Já que Israel Rejeitou este cuidado Então nós Passamos ser Essa vinha Nós fomos Enxertados Na oliveira Verdadeira Nós a passamos Ser a vinha Do Senhor E se nós Passamos ser A vinha Do Senhor Se faz necessário Nós termos Que aceitar Esses sete cuidados Aqui que Israel Rejeitou Do Senhor Se nós Somos a vinha Do Senhor Nós temos Que aceitar Então Esses sete cuidados De Deus Aqui Para a nossa vida E você Vai entender Em algumas mãos Por que Que é em alguns Tópicos Do texto Por que Que é que Israel Rejeitou Essa vinha Do Senhor Porque não é Simplesmente Ser chamada De vinha Do Senhor Existe aqui Algumas coisas Que Deus Colocou Algumas ordens Que o Senhor Colocou Que para ser A vinha Do Senhor Eles deveriam Aceitar Deveriam receber Mas rejeitaram Pastor Tiago Então me explica Isso Se nós Queremos ser A vinha Do Senhor A primeira Realidade É muito boa Nós temos que aceitar O primeiro cuidado Do Senhor Com a nossa vida Como vinha Nós como vinha Aceitando o primeiro cuidado Dele E qual que é o primeiro cuidado Do Senhor A nosso respeito Ele nos plantou Em um Alteiro Fértil Primeiro cuidado Ele nos plantou Em um Alteiro Fértil Quando o Senhor Quando o Senhor Usou a boca Do profeta Isaías Disse assim Que o povo Foi plantado Em um Alteiro Fértil No original A palavra Alteiro Significa Rocha Alta De difícil Acesso De difícil Alcance O Senhor Está dizendo Eu tirei Vocês lá De baixo E eu plantei Vocês em um Alteiro Fértil Ele está dizendo Dentre todas as Nações da terra Ninguém irá se destacar Mais do que vocês Dentre todas as Nações da terra Não haverá um povo Que estará tão bem Estabelecido Como vocês Mas eles rejeitaram O Alteiro De Deus Entendendo eles Que estar No Alteiro De Deus Não tem coisa melhor Nós somos plantados No Alteiro Do Senhor E olha aqui Não foi você Que pediu Para ser plantado No Alteiro Porque Israel Não pediu Para ser plantado No Alteiro Foi o próprio Deus Que decidiu Plantar eles No Alteiro Agora olha aqui Meu querido irmão É muito gostoso Estar em um Alteiro É muito bom Ser plantado Em um Alteiro Mas você precisa De entender Que uma vez Que você foi plantado Em um Alteiro Você está lá Para destacar E todo o destaque Chama atenção A primeira coisa Que nós temos Que entender aqui Nós como igreja Do Senhor E via do Senhor Se nós estamos Em lugar de destaque Todas as nações Da terra Têm que olhar Para nós Não pode haver Uma inversão De valores Não estou entendendo Pastor Quem tem que copiar A igreja É o mundo E não a igreja Que tem que copiar O mundo Eles tem que olhar Para nós E nos copiar Quem tem que olhar E dizer Eu quero ser como eles Eu quero estar como eles E ao mundo Mas está tendo Uma inversão De valores Está tendo Uma inversão De valores Há muitas igrejas Por aí Que estão decidindo Abandonar o maltenho Descer para baixo E se igualar com o mundo Fazer o que o mundo Está fazendo Liberando geral Está tudo normal Está tudo parecido Está tudo igual Mas a igreja Do Senhor É santa A igreja Do Senhor É separada A igreja Do Senhor É diferenciada Olha aqui para mim Meu querido irmão Se o mundo Quiser que copie O meu cabelo Se o mundo Quiser que copie As minhas vertimentas Se o mundo Quiser que copie A minha maneira De ser Mas eu não Vou descer De onde Deus Me plantou Para me ficar Igualado ao mundo Porque eu Sou diferenciado Nós estamos Com o Senhor Nós estamos Em um lugar Em um alteiro Agora se prepara Porque estar no alteiro É lugar de destaque Estar no alteiro É lugar de destaque Muitos vão desejar Estar onde o Senhor Te plantou Mas eles não podem Lá porque o Senhor Não convidou O Senhor não disse Eu vou chegar Você vou te plantar Lá? Não Você está Plantado no alteiro Porque você Escolhe de Deus E só vai Para o alteiro Quem Deus decide Plantar Ninguém pode subir No alteiro Porque o alteiro É difícil Alcanço É Deus que planta É Deus que coloca Você vai ter Muita contra você Vão fazer Vão fazer macumba Contra você Vão tentar Passar foice Tentar passar o facão Mas deixa eu Vão ter que aceitar Vão ter que aceitar Eu estou profetizar Vão ter que aceitar 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 Jesus Vão ter que aceitar Dois senhores Ou você está Ou você está Ou você está com Deus Ou você está com Satanás Ou você está com a igreja Ou você está com o mundo Não dá para servir Dois senhores Não dá para beber Da mesma água Em uma fonte só De duas águas Em uma fonte só Ou vai sair água doce Ou vai sair água salgada Entenda Entenda uma coisa Eu não consigo entender Eu não consigo entender Como tem crentes ainda Que conseguem viver Na casa de Deus Dupla personalidade Tem crentes na casa de Deus ainda Que está em cima do muro Está em cima da cerca E se falar que ele não é vinha Ele fica brabo Se falar que ele não é vinha Ele vai bater Se falar que ele não é vinha Ele vai brigar Mas os ramos Eu não sei como ele fez Ele conseguiu subir Para o cima da cerca E está vivenciando Igreja e mundo Eu vou mentir não Irmão Eu não estou aqui Para te bater Mas para pregar a palavra Você tem certeza Que você ainda Canta ainda Mas não canta música mundana Até Porque tem muito crente ainda Que vem da igreja Canta a usina Até chora Aleluia Jesus Oh que maravilha Canta que é uma beleza Mas quando chega em casa Ah Nas escondidinhas Não consegue ficar sem a música De Zezé de Camargo e Luciano Não consegue ficar sem as músicas Não consegue ficar sem o funk Existem muitas pessoas Que estão dentro da cerca do Senhor E ele está dizendo aqui Aqui não vale jogar na mega cena Aqui não vale emprestar dinheiro E depois cobrar juros Mas ele consegue jogar na mega cena Tem pessoa que é dessa maneira Está vivendo em cima do muro E Deus está falando contigo É a noite de decisão É a noite de você escolher Ou você está dentro da cerca Ou você está fora dessa cerca Não dá para ficar assim Meu querido irmão Não dá para desfrutar Das belezas dessa vinha Das doçuras dessa vinha E ficar vivendo dupla personalidade Deus está falando contigo Hoje é a noite da tua decisão Porque ele não vai aceitar Acã no meio dessa vinha Ele não vai permitir Abirão Coréi Datã no meio dessa vinha Ou você decide optar pela santidade Ou então vai para o meio da lama Duas vezes por todas Porque aqui não dá Para pegar o microfone e cantar Depois canta a música mundana Falar que tem visão E depois está vendo pornografia O Senhor está dizendo Escolha hoje Decida-se hoje Porque eu consigo esconder O pastor José Rodrigues Eu consigo esconder O pastor Nemias Eu consigo esconder O meu pastor local Mas eu quero ver você Escondendo o dono da vinha Eu quero ver você Escondendo o dono da vinha E ele está dizendo Nessa noite Hoje é a noite Que você se decidir Permaneça na cerca Fica na cerca Dentro da cerca Porque aqui é melhor É uma opção É uma decisão maravilhosa Porque quando você está Dentro da cerca Permanece no limite Então o que está dizendo para você Aqui você verá coisas Dimensionais Trindimensionais Você verá coisas transcendentais Aqui você verá Minha glória revelada Assim como aconteceu com Elias Você lembra de Elias Contra os profetas de Baal Elias estabeleceu Uma cerca lá irmão Ele estabeleceu Um limite lá Quando ele arrumou O altar A segunda coisa Que ele fez Foi abrir um córrego Ao redor daquele altar E jogou algo Naquele córrego No altar Quando ele abriu Aquele córrego Ele estava estabelecendo O limite Como assim pastor? Ele estava estabelecendo Uma cerca Ele está dizendo Daqui para dentro É Deus Daí para fora É Baal Agora nós vamos ver Quem responde Agora nós vamos ver Onde é que cai fogo Alamaxemicandaraia Agora nós vamos ver De onde é que vem O sobrenatural Alamaxemicandaraia Deus está falando Contigo ainda Sabe por que é Que você não teve Visão de Deus ainda? Porque você está Pulando para lá E pulando para cá Sabe por que é Que a cura não chegou ainda? Está pulando para lá E pulando para cá Na cerca Sabe por que é Que não foi batizado Com o Espírito Santo ainda? Está pulando para lá E pulando para cá Ele está dizendo Quer ver fogo cair? Quer ser curado? Quer ser batizado? É estabeleça limite Estabeleça limites Estabeleça limites Na tua vida Estabeleça limites Aleluia Ora amaxando Levante a tua mão Nessa noite Eu estou sentindo A glória de Deus Levante a tua mão Nessa noite Levante a tua mão Nessa noite Eu quero profetizar Nessa noite Que você está No lugar certo Você está Dentro dos limites Do Senhor Você está No lugar Onde Deus Vai fazer você Ver coisas Sobrenaturais É aí Que o Senhor Te quer Aleluia É aí Que o Senhor Te quer Porque vai ser aí Que Ele vai se revelar Para você Aleluia Aleluia Vai ser aí Que Ele vai se revelar Para você Deixa eu correr Vocês vão ver Comigo o que O terceiro cuidado Do Senhor Do Senhor Uma vinha Ele revolveu a terra Sabe o que é Revolver a terra Ir lá na mesma terra E mexer nela de novo O viniculturista Só ia na terra Revolver ela de novo Porque aconteceu alguma coisa Com a semente Quando o viniculturista Entendia Que a semente Não produzia Que a semente Não germinava Ele voltava Na mesma terra Para ver se a terra Estava mais dura Para ver se tinha Alguma coisa lá Que estava impedindo A semente germinar Entenda uma coisa Esse revolver Terra aqui Fala da descida Do Espírito Santo Com a enxada espiritual Para ir lá No nosso coração Para revolver Algumas terras Turinhas Que não foram mexidas Que não foram Revolvidas Existem pessoas aqui Que permitiu O Senhor Mexer Em algumas terras Do seu coração Em outras terras Você não permitiu Ele mexer No teu coração E Ele invertiu Semente pesada E a semente Não produz De jeito nenhum A semente Não germina De jeito nenhum É porque tem uma área Tem uma parte aí Que a terra ainda está dura Tem uma parte aí Que a terra você não deixou Ser mexida Irmão Você pode tentar enganar Qualquer um Mas Deus é você mesmo Você não consegue Enganar Essa semente Essa terra dura Que foi revolvida Fala de Arrependimento Deixar ele mexer Deixar ele mexer lá Para nós arrependermos Do que nós fizemos Ou do que nós estamos Guardado Que é negativo Dentro da nossa alma E o Senhor Espírito Sendo Está dizendo Que tem gente aqui Que ele precisa Tratar de novo Nessa terra Ele precisa Mexer de novo Nessa terra Porque você Não deixou ele Mexer nessa terra Há algumas coisas Que você precisa De se arrepender Nela Esse Esse Remover a terra Aqui Está falando De pessoas Que guardam Mágoa Que guardam Rancor Que não conseguem Perdoar E eu digo uma coisa Para você Irmão Eu digo uma coisa Para você Eu tive experiência Hoje Eu tive experiência Gúria mesmo Que quem guarda Mágoa Não consegue Produzir Mas quem Libera Se produz Avante Vai para frente E tem gente Que tem uma terra dura Que não deixa Deus revolver Não consegue Perdoar De jeito nenhum Deus está falando Conosco Nessa noite Obreiro Deus está falando Conosco Nessa noite Igreja Existe irmãos Como você tem Coragem De você pegar Na ceia E tomar A ceia Do senhor Comer do pão Da carne Do senhor Com água Do teu coração Eu estou tomando Ceia aqui Mas eu não vou Com a cara dela Eu estou tomando Ceia aqui Mas eu não vou Com a cara dele Não tem problema Não vou com a cara dela Eu vou morrer Sem perdoar ele Eu vou morrer Sem perdoar ela O senhor está falando Contigo Nessa noite Obreiro Ainda que fizeram Mal demais Para você Ainda que bateu Demais em você Libere esse perdão Nessa noite Libere esse perdão Nessa noite Deixe o espírito Se revolver A terra Tem parentes Aqui que não Conversam com outro Há anos Tem pais aqui Que não conversam Com seus filhos Filhos que não Conversam com seus pais Porque alguma coisa Arrependam-se e produzam Frutos dignos Arrependam-se e produzam Frutos dignos Tem que haver arrependimento Primeiro Talvez você não está entendendo Por que é que é Que essa igreja Que você não está pastoreando Que você está pastoreando Não está crescendo De jeito nenhum Você está orando Você está jejuando Você faz evangelismo Uma busca constante Mas a igreja não avança A igreja não vai Você conhece o teu interior Há uma mágoa Que você guarda De alguém aí dentro E Deus está dizendo Enquanto ele não reconhecer Eu não vou liberar O crescimento dessa igreja Porque tem que perdoar primeiro Tem que liberar O perdão primeiro Não dá para me subir Nesse altar aqui E pregar com ódio Do meu irmão Não dá para me sentar Na tribuna aqui E ver o meu companheiro De ministério pregar E falar Tomara que ele engasga Tomara que ele erra Na palavra Tomara que ele erra No ministério Deus está falando Nessa noite Conosco aqui É tempo de produzir É tempo de tecer Mas libera o perdão primeiro Libera Eu estou sentindo A presença de Deus Aqui nessa noite Eu estou sentindo A presença de Deus Aqui nessa noite Para ser batizado Como Espírito Santo Tem que perdoar Para ser curado Tem que perdoar Para ir ao ministério Tem que perdoar Para pastorear Uma igreja Tem que perdoar Para Deus te levantar Tem que perdoar Libera o perdão Desta noite É maracan Turimianda Me achem É necessário Você liberar o perdão Pegue na mão de alguém Com todo respeito Por favor E diga Eu não te conheço Ainda que eu não te conheço Me perdoe Diga Porque esse é o papel De quem quer produzir Me perdoe Aleluia Aleluia Oramandacanturamaxéias Aramandurimicandaramaxúria Orimicandunebaxéia Você guarda a mágoa de Enos Há tempo que você guarda Essa mágoa Esse rancor aí Mas Deus está dizendo Chega na hora E diga Me perdoa meu filho O filho chega para o pai Pai me perdoa Eu guardei a mágoa Mãe chega para o filho A esposa chega para o marido Liga para aquele parede Em São Paulo Na cidade de Pobrigão Me perdoe por aquela mágoa Porque eu não quero ficar na certidão Eu quero produzir Eu quero produzir Aramandaracanturamaxéia Quem está sentindo essa presença Que eu estou sentindo aqui Quem está sentindo essa graça Que eu estou sentindo aqui Há uma unção de Deus aqui E o Espírito Santo de Deus Nessa noite Está me dizendo Eu estou entrando hoje na terra Eu vou revolver de novo a terra Eu vou tratar de novo na terra Não se assurte não Quando alguém chegar perto de você Para pedir perdão E falar Mas eu não fiz nada com você Mas alguma coisa aconteceu Ele não gostou Guardou uma mágoa Ele vai te pedir perdão Perdoa Porque é tempo de crescimento É tempo de crescimento Levanta a mão Eu vou profetizar Para a Beti Eu profetizo para esse ministério Ele já está crescendo Mas eu profetizo Que vai crescer Dez vezes mais Trinta vezes mais Sessenta vezes mais Mais cem vezes mais É tempo de crescimento Em todas as áreas É tempo de crescimento Louvado é o nome do Senhor Vocês vão ver comigo o quê? O quarto cuidado de Deus Com a vinha Ele a limpou das pedras Aí eu gosto Aí eu gosto Ele a limpou das pedras Por que que ele limpou das pedras? É óbvio Ele a limpou das pedras Primeiro Porque o vini culturista Não inverte em pedra Ele inverte em semente Segundo O vini culturista A limpou das pedras Porque as pedras Estavam sufocando A semente A crescer A germinar Aleluia O Senhor está limpando Muita gente das pedras Aqui hoje Por amante É canto Por a via Eu não peço Deus para matar Aquele crente ruim Da sua igreja Mas que ele vai limpar Nas pedras Ele vai Por amante Eu não peço A Deus para matar O mau obreiro Mas que ele vai limpar Ele vai Ele vai arrancar Ele vai Porque o invertimento De Deus É em semente O invertimento De Deus É em vinha Ele não me inverte Em pedra Porque pedra Aqui nesse texto Pedra aqui nesse contexto É simplesmente empecilho É simplesmente Vai dar trabalho Pedra aqui Não fala de produzir Pedra aqui fala de Impedir a produção Impedir o crescimento E trabalhar com crente Semente Crente vinha É bom demais Produz com a beleza Cresce com a beleza Avança que é uma beleza Trabalhar com o obreiro Semente Com o obreiro Vinha É uma bênção Agora Trabalhar com o obreiro Pedra Trabalhar com o crente Pedra É a pior coisa Que tem Porque esses tipos De pessoas Eles nunca colocam a mão Para fazer nada Mas eles só sabem Falar mal E põe impedimento Nós vamos fazer Uma cruzada Evangelista Como o pastor Senhor Omar fez Ah pastor A verba não vai dar Ah pastor Acho que desse jeito Aqui não vai dar Tem pouco crente na igreja Ninguém vai ajudar Não está chover Vai chover pastor Está definindo Mestre que esse negócio Não é pedra É pedra no sapato É pedra no sapato Nunca está bom Nunca está gostoso Para ir na igreja O culto pode ter Caído fogo Bola de fogo Deus ter batizado Ele sai de dentro do culto Metendo a língua do culto É Teve até o poder de Deus Mas eu achei Que foi muita minimice Até porque Eu mesmo não senti nada Deus convida e falou nada Esse profeta Fica levantando E está falando Na hora do culto E Deus está falando E Deus está falando E aquilo Não entende uma coisa Porque aquilo é pedra É pedra que atrapalha Pedra não canta Pedra não prega Pedra não profetiza Pedra não fala A língua estranha Pedra não sente A presença de Deus E quando verá Vinha irmão E vinha Fala de vinho E vinho é coisa quente Vinho é coisa quente Vinha fala de vinho Vinho é coisa quente Ele não pode ver Um crente vinho Não pode ver Um crente vinha Quando ver um crente vinha Ele fica doido Porque o crente vinha Não para O crente vinha Está chovendo Mas nós vamos debaixo da chuva Está sem caixa Nós vamos levantar a caixa Vai para a evangelha Eu vou também A pior coisa que tem É crente pedra Mas o Senhor Nesta noite está dizendo Eu vou arrancar Eu vou limpar Betinho as pedras Eu vou tirar Estava na canto Eu baixei Me cantaraia Meu amigo obreiro Aleluia O Senhor te colocou Naquela congregação Para produzir O Senhor te colocou Naquela congregação Para crescer Não seja pedra lá Não seja pedra lá O Senhor não te colocou Lá para a igreja acabar Ele te colocou Lá para a igreja crescer Para a igreja produzir Eu estou aprendendo A conhecer Betinho E eu sei que é um campo Um campo petecostal Que crê em batismo Como Espírito Santo Que crê em línguas estranhas Que crê em salvação de almas Que crê em visão E se você é contra isso Tu é um obreiro pedra Pede a tua carta Procura outra igreja Tem umas igrejas aí agora Que está quase com o nome Só falta mudar para a igreja Cemiteriana Pede uma carta para lá Porque nessa igreja Você não pode ficar Porque para ficar Aqui tem que produzir Para ficar Aqui tem que crescer Para ficar Aqui tem que avançar Levanta tua mão Porque Deus está limpando O crente aqui das pedras Ele está limpando O crente das pedras Aqui hoje Eu profetizo hoje Deus vai limpar você Da pedra da fofoca Da pedra da calúnia Deus vai limpar você Da pedra da perseguição E eu profetizo Que você nunca cresceu Tanto Como vai produzir Em 2016 Para a glória de Deus Vai produzir Para a glória de Deus Aleluia Você vai ver comigo o quê? O quinto cuidado De Deus com a vinha Ele a plantou Da excelente viz Ele a plantou Da excelente viz Sabe qual que é a excelente viz? A melhor semente A semente especial Havia dois tipos de semente De vinha Aquela avermelhada De cor vermelha E uma de cor branca Ele pegou a melhor A vermelha Da melhor qualidade da uva Da melhor qualidade do vinho Deixa eu dizer uma coisa Para você A melhor semente Ainda a ser plantada No céu da igreja A melhor semente Ainda a ser plantada No céu da igreja Porque se for outro tipo de semente Vai produzir uvas bravas Se for outro tipo de semente Vai produzir uvas bravas A igreja de Deus Não precisa de outro tipo de semente A igreja de Deus Precisa somente da palavra Nós precisamos somente da palavra Nós não precisamos de chave Que é lavada no Rio Jordão Para produzir outra chave Para você crescer Não precisa A igreja não precisa Do túnel da bênção Para o vale do sal A igreja também não precisa De nada disso A igreja não precisa De sabonete consagrado E ungido no Rio Jordão Muito menos de raminho da oliveira A igreja precisa somente da palavra A igreja precisa somente da palavra Precisa da palavra e manda canto rabaxéia urimiana com banai estão esculambando a palavra de Deus irmão me estou acabando com o evangelho verdadeiro com a semente verdadeiro a Bíblia Sagrada está sendo trocada por amuletos em muitos ministérios a manda canto rabaxéia o pastor me ligou estudia e pasme a Assembleia de Deus e diz assim para mim tu trabalha com revelação eu disse trabalho eu trabalho com a revelação então vem eu vou cheguei lá ele esperou revelar preguei o que eu estou pregando aqui hoje ele disse mas tu não revelou nada eu disse não como é uma revelação aqui tu está querendo mais mais o que Jesus salvou batizou com o Espírito Santo teve cura tá querendo mais o que no dia que não tiver profeta meu querido irmão o que manda é a palavra e manda canto quem tá comigo na palavra quem tá na palavra quem permanece com a palavra quem fica com a palavra quem fica com a palavra é a palavra é a palavra é a palavra você vai ver comigo que o sexto cuidado de Deus com a vinha ele construiu nela uma torre oh glórias por amandacã por ébia oh glórias ele construiu uma torre nessa vinha sabe sabe o que significa ele tá dizendo essa vinha não tá abandonada não essa vinha tem vigia aleluia essa vinha tem alguém 24 horas olhando por ela é o viniculturista inteligente ele colocou a torre lá porque ele sabia que a vinha corria perigo e qual que era o perigo da vinha a vinha tinha dois inimigos direto qual que é as raposinhas e o javali disse salomão apanhai as raposinhas que fazem mal para a vinha eu estudei sobre elas o pior que essa praga entra e nem desfrutar dos frutos não é só destrói e deixa lá só destrói e deixa lá amandecã por amandecã por amastelhas que o senhor coloque uma torre aqui em Betim e não permita que as vinhas sejam atingidas pelos escândalos que vem devagarinho que vai entrando lamanda e cantaraias para tentar defamar a igreja para tirar a honra da igreja a santidade da igreja lamanda e cantaraias ouve irmão vamos olhar para o brasil veja o tanto de escândalo que está acontecendo nas nossas igrejas sabe o que é isso? é as raposinhas que estão entrando estão procurando uma brecha na cerca é aqueles escândalos que começam pequenininho raposinha está no diminutivo aquelas coisinhas que começam devagarinho tem problema não tem problema não tem problema não e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo e vai crescendo quando você pensa que não virou uma lama virou um buraco virou uma treva mas nessa noite eu profetizo que o senhor não vai permitir que as raposinhas se levantem eu repreendo em nome do senhor dos exércitos que o javali e nem a raposinha vai entrar nessa vinha eu profetizo que nessa noite satanás tem levantado raposas para tentar trazer escândalo para essa vinha eu profetizo que Deus vai levantar sanção aqui para pôr fogo no rabo da raposa raposa não vai ficar raposa no meio não vai eu profetizo minha querida irmã que Deus proteja o teu casamento que Deus proteja os seus filhos que Deus proteja o teu ministério que Deus proteja a tua família que Deus proteja a tua casa que Deus proteja esse ministério raposa aqui não tem vinho raposa aqui não entra porque tem pessoas que quer que nós venhamos aqui? e falar disso que não entrou porque tem pessoas que não querem tampar a ceia quer abrir mas é Porque tem crente aqui, se eu falasse Ah irmão, o fulano de tal ali está em pecado Está pulando, está acontecendo, está fazendo, está acontecendo Já tinha pulado de cima para baixo e de baixo para cima Até levantação, porque só quer ver o mal Sabe por quê? Porque é uva braba É uva braba Eu perco Eu erro Mas primeiro eu tenho o sangue que me limpa Segundo meu querido irmão Todos nós aqui podemos errar E o segredo da igreja É vencer e crescer Não um apedrejando o outro Não um derrubando o outro Porque tem crente que é pior que repórter de jornal Ele não pode ver uma coisinha Que ele já está entregando para o mundo inteiro Ele não faz como a Bíblia manda Chama no particular Depois chama a testemunha, mas a língua é maior do que uma gravata É um fofoqueiro Que só vê aqui a queda Você sabia que quando um escândalo acontece na igreja Você fere a placa da igreja Você fere a igreja Você não sabe tratar o negócio no particular Se o pastor da igreja Deus quiser vai chamar E vai trazer para frente da igreja Agora a minha obrigação é de tratar como a Bíblia trata Chama no particular Se não dá ouvido Chama até uma testemunha Se não aceitar Chama o pastor da igreja Porque é assim que a igreja vai avançar É assim que ela vai avançar Então por gentileza Não vem contar pecado irmão para mim não Conta para o teu pastor Conta para Deus Chama ele Conversa com ele Conta para Deus Porque nós estamos em uma vinha E no meu galho Eu não vou aceitar produzir uma brava Poder No meu galho Eu não vou aceitar Nenhum tipo de raposinha entrar Deus conta com você Para crescimento Vou repetir Deus conta com você Para crescimento Deus conta com você Para crescimento Vou repetir de novo Deus conta com você Para crescimento Não é para diminuir É para crescer A nossa batalha é contra raposa É contra javali Já estou terminando Olha aqui para mim O sétimo cuidado Salve 80 pastor Fala do javali que destruiu a vinha Olha aqui Olha aqui para mim O sétimo cuidado de Deus com a vinha Diga assim para o teu irmão Ele construiu No meio da vinha Um lagar Você sabe o que é isso Os pastores aqui Mais antigos Que trabalharam em roça Sabem muito bem o que é lagar O pastor sabe muito bem o que é lagar É uma panela de pedra Aleluia Essa panela servia para uma coisa Qual é pastor? Simplesmente Para a colheita Das uvas E a separação Das uvas Boas Das bravas Pastor mas como assim separar as uvas? Quando as uvas caíam dentro da panela Sabe o que acontecia? O vinho culturista trazia os seus amigos Os seus trabalhadores E dizia Está vendo essas uvas aí? Estou vendo Não é para comer não Pisa em cima Amassa com o pé Está entendendo não meu irmão? Essa é a melhor parte Do invertimento de Deus na nossa vida É exatamente assim Ele pega todas as uvas E ele coloca na panela No lagar E ele começa a dar ordem Pisa Amassa E sabe como é que ele descobriu Que a vinha produziu? Uvas bravas E uvas boas Por dois motivos Primeiro Pelo sabor Segundo Na hora que ela foi pisoteada Por que pastor? Porque as uvas boas Quando se pisava nela Ela amassava toda E deixava escorrer aquele líquido Aquele caldo Mas as uvas rebeldes Quando pisava nela Escorregava entre os calcanhar Escorregava entre o dedo E não aceitava ser amassada É fácil você conseguir encontrar Um tipo de crente Que é uva brava O crente uva brava Ele não aceita a correção Do seu pastor Não aceita falar nada Tem tanta uva brava Existe uva brava Que se ele ia adiar Que não ele já está acima do pastor Presidente da igreja Não, eu já sou diácono Eu tenho que dar a minha opinião O senhor falou assim Mas eu também acho assim Eu já sou do ministério Eu faço parte É uva brava Não aceita Eu estou te tirando de um lugar E vou te levar Não tira não Não mexe comigo não Eu estou aqui Tá bom Não me tira não É uva brava Não aceita ser pisada O ramada canta na machéia Não vai fazer comigo Como fez com fulano de tal não Viu? Não vai fazer comigo Como fez com ciclano de tal não Pisou, amassou Deixa eu dizer uma coisa pra você Ele pisou e amassou E o fulano de tal Que foi pisado e foi amassado Dá uma olhadinha O nível que ele está Porque a uva Quando é pisada e amassada Quanto mais pisada ela é O caldo bom sai O valor dela está no caldo O ramada canta na raia Eu conheço um monte de obreiros Que são uvas bravas Que não aceitou ser pisado Porque o pastor Tirou de uma igreja Mais ou menos E levou para uma mais Eu não vou ficar aqui Está na lama Eu conheço Pastor Onde o senhor me colocar Eu vou Porque eu sou vocação divina Pode me levar para lá Alguém diz O pastor está tratando com ele Está pisando Está nada É porque o tempo do crescimento dele Chegou O teu tempo Chegou Por gentileza Deixa eu te perguntar uma coisa Você consegue comprar Um suco de uva De melhor qualidade Com a mesma porcentagem Que você compra Uma bandejinha de uva Quem é irmão? Você compra uma bandejinha de uva Aí por R$3,50 Vai comprar um suco de uva Compra um vinho de qualidade Está entendendo O que Deus está falando contigo Nessa noite? Está entendendo O que Deus está falando contigo Nessa noite? O tratado de Deus Para o teu crescimento É assim, primeiro Você tem que ser amassado Para depois crescer Amassado Para depois ter valor Deus está falando contigo Eu não quero te matar Eu não quero te destruir Eu não quero te derrubar Mas aceita as pisadas Aceita as amassadas Porque quando todos dizem Ela não vai aguentar Ela não vai aguentar Deus não vai aguentar Não Eu já transformei ele em suco de uva O valor já subiu O valor já cresceu O valor já aumentou Deus manda ele dizer Eu estou te provando Tu está passando pelo processo Da panela de pedra Mas o Senhor está falando hoje Eu te trouxe aqui Para te dizer É mudança de fase De uva para vinho 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 Coloca sobre os seus pés Eu não sou bobo Eu quero voltar Já é nove horas Eu quero voltar de novo Levanta Braba, acanda Pega na mão do teu irmão agora Pegue Pegue na mão do teu irmão Isso Levante a mão do teu irmão Com uma igreja unida Levante Levante a mão do teu irmão agora Pastor Nemias Se tiver pedra aqui Não vai segurar na mão do irmão dele Não Se tiver uva braba aqui Não vai segurar na mão do irmão dele Não Vai ficar com cara fechada Não vai aceitar Tem problema não Mas se você é uva boa Segura aí na mão do teu irmão Vai ser nesse sofrimento Que Deus vai te honrar Vai ser nessa humilhação Que Deus vai te honrar Olha aqui para mim Para nós orarmos E eu entregar o microfone Pastor Eu só tenho uma pergunta Para você Só uma pergunta Eu só vou falar uma frase Que o Senhor Deus falou Para o povo O Senhor disse assim O que mais eu poderia fazer Para eles Que eu já não tenha feito Aí ele vira e fala assim O que eu posso esperar Da minha vinha Meu Deus O que eu posso esperar Da minha vinha A minha pergunta Do Senhor Nesta noite é Ele fez tudo isso Por você O que ele pode esperar De você nessa noite Porque quando nós viemos aqui Pastor Neemias Eu não sou bobo Eu venho aqui também Porque eu preciso De uma bênção de Deus Todos que estão aqui Precisam do milagre de Deus Toda vez que nós viemos Na igreja Hoje o sentimento nosso É esse Nós vamos vir para a igreja Porque nós precisamos De uma Bênção E nós chegamos aqui Dizendo assim O que eu posso esperar De Deus hoje Só que hoje A pergunta trocou Deus está dizendo Se eu não tiver carro Para te dar Se eu não tiver cura Para te dar E se eu não tiver Um milagre Para te dar E se eu não tiver Uma porta Para se abrir Para você O que eu posso esperar De você O que eu posso esperar De você O que o Senhor Pode esperar De você agora O que ele pode Esperar de nós Aqui agora Levanta a tua mão A mão do teu irmão Para cima agora Levanta a mão dele Agora e comece A oferecer para eles Porque ele está Esperando alguma coisa De você Deixa eu ver O que ele pode Esperar de você Deixa eu ver O que ele pode Esperar de você Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já estou ouvindo Lágrimas Eu já estou ouvindo Palavras saindo Do fundo da alma O que ele pode Esperar de você O que ele pode Esperar de você O que ele pode Esperar de você Ei obreiro Onde ele te tirou Onde ele te colocou O que ele pode Esperar de você Agora obreiro Ofereça alguma coisa Ofereça alguma coisa Soberando Deus E eterno Pai Nessa noite eu quero lhe pedir Aonde tiver uma irmã agora Aonde tiver um obreiro agora Aonde tiver uma moça, um rapaz Que nessa noite está disposto A entregar alguma coisa O Senhor, visita ele agora Visita ela agora Enche ele agora Enche ela agora com a tua graça Enche agora com teu poder Eu te peço agora meu pai que haja arrependimento Eu te peço agora Senhor querido Aonde tiver um crente na panela da prova Na panela da humilhação Eu estou profetizando Que chegou a mudança de fase Chegou a mudança de fase Se a verdade é Espírito Santo Tome a tua igreja agora Tome a tua igreja agora Tome a tua igreja agora Seja cheio Seja cheio Seja cheio Há um canto novo No meu ser É a voz de meu Jesus Que me chama vem Em me obter A paz que eu ganhei A paz que eu ganhei da cruz Cristo, Cristo, Cristo Nome sem Quero ouvir a igreja cantar Oh louvado seja o nome de Jesus De prazer celestial Quem pode levantar a sua mão e dar glória a Jesus Amor 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 Amor